Oi meninas, tudo bem? Como o pessoal pediu para eu gravar um vídeo do método de ensino aqui dos Estados Unidos da escola de idiomas de inglês onde eu estou estudando, eu vou mostrar para vocês, é bem intuitivo assim, você aprende bastante e é bem legal, eles trabalham muito coletivamente assim em grupos sempre e é bem legal. E aí eu vou mostrar aqui meu material da minha escola, os livros e tal, na verdade eu não tenho livro porque eles tiram cópia dos capítulos do livro, eu não preciso comprar e aí a gente usa a cópia, a professora dá uma cópia para cada aluno. E aí eu vou mostrar o método da escola paga, da escola grátis e da escola da igreja que eu fui, é tudo igual, só muda algumas coisas, é claro. Vou mostrar para vocês, vou filmar aqui. Oi meninas, o pessoal que me acompanha já sabe né, que eu já morei em outro estado e agora eu moro em outro, eu me mudei, eu moro em Pittsburgh, na Pennsylvania, eu morava em Delaware, em New York, na cidade chamada New York. E eu estudei lá duas sessões, então tem um folder aqui ó, da escola, eu ia no programa de noite, que era um programa mais acessível, era para isso que eu podia pagar. E aqui está todas as informações que eu vou mostrar para vocês. Ó, o curso era de noite, eu paguei 685 dólares, dá para ver gente? Essa menos 25 é uma taxa de inscrição que você faz, e aí depois você paga 660, mas o total do curso é 685. Aqui foi o período que eu estudei, que foi até abril, até abril, começou em fevereiro, acabou em abril, e depois eu fiz outra sessão, foi isso. E eu vou mostrar aqui ó, o pacotinho, eu separo minhas coisas, eu sou bem organizada assim gente, do que eu já estudei, tá vendo? Olha a grossura, tudo que eu aprendi lá, todo o material, vou mostrar para vocês. Esse daqui, olha lá, eu escrevi, Curse English Free Conversation at the Church, que é na igreja, e aqui também tem um material que eles usavam. É pouca, que eu fui em poucas aulas, porque logo deu o break deles a sério, e aí só teve conversação e não teve papel assim, de conversar, ficar falando mesmo. E o último é esse fichário aqui, que eu estou usando na minha aula agora. E agora eu vou começar o primeiro curso que eu fiz, que foi na Universidade de Delaware. Aqui tem um folder com todas as informações. Ah, quem é, como que se chama gente? Babysitter, ou do programa Au Pair, e você tiver os documentos, tudo certinho, para comprovar, é bem mais barato, você tem, a pessoa tem mais descontos. Parece que é 500 dólares, tem aqui no folder, eu vou mostrar para vocês. Programa, está até falando aqui, ó, programa Au Pair, e os requerimentos, né, o que precisa, o que a pessoa vai aprender no curso, e olha lá, ó, para quem é Au Pair, não é propaganda enganosa, é 500 dólares. Só que é tão ruim gravar no celular, gente, minha máquina, acredita que minha máquina pifou, que eu filmava, tomou ela triste assim. Então, dá um joinha aí, que eu quero comprar uma máquina boa, mas eu não tenho dinheiro, se você me ajudar com o joinha aí, quem sabe um dia eu compro. Tá vendo, ó, custa 500 dólares para quem é Au Pair. E aqui no folder vem ensinando, todas as explicações, como que vai ser, o que você vai aprender nas aulas, cada nível, aqui, ó, o preço que se paga, tá vendo? 685, mas se você só quiser a aula de escrita, é 390, você tem essas opções. Se você quiser só a aula de falar, conversação, 390 dólares, com os livros, 60 dólares, mas o livro a gente não precisou comprar, então a gente pagou pelas xeroxas, vamos dizer assim, né. E aqui são os contatos, e-mails e tal, e aqui fala mais para quem é Au Pair. Eu achei bem interessante, então, qualquer estado que você for morar e quiser fazer um curso de inglês, é só você ir nas universidades, fazer uma pesquisa, ver se o preço... Ai, tá tremendo muito, gente, porque eu tô gravando, assim, o preço tá de acordo com o seu bolso e tal. E aí eles te mandam uma conta, assim, olha como que é a conta aqui, gente, tem código de barra, tem nada. Tipo, na confiança, meu, olha lá, meu nome, estudante, name, e aqui é de trás pra frente, né. Meu número, tipo, meu ID, minha identificação. E aqui tem lá, né, que eu paguei e tal, com cartão X. E aí eu ia com ele porque se desse algum problema, eu tô com a prova que eu paguei, entendeu? Esse aqui é o do outro curso que eu fiz, eu fiz dois módulos lá nessa universidade, foi muito bom, gente, me ajudou pra caramba. Aí você ganha um diploma, lá. Eu ganhei esse diploma que eu concluí, o certificado. Olha lá, que eu tenho, que eu fiz lá nessa instituição, o level begin, né, de iniciante. De right spoken. E agora eu vou mostrar pra vocês, aqui, além do certificado, também vem outro, dizendo que eu atingi as metas, e que eu, além de ter atingido, eu também tive horas extras de homework, de lição de casa. É bem legal, que aqui atesta, né, que você completou o curso do período tal a tal, o que foi desenvolvido, qual era seu horário. O curso do período era duas vezes na semana, e era duas horas e meia cada aula. Então, cinco horas de estudo por semana. E aí você não precisa ter o visto F1 pré-estudante. Você pode ir com o visto que você tiver lá. Você tem que estar legalizada, claro, pra estudar nessas universidades aqui. Pelo menos é o pré-requisito nessa aqui. Como a lei aqui é estadual, cada lugar... Cada lugar tem uma lei, quer dizer. E aqui é as minhas lições. A primeira é de listening and speaking, que é de ouvir e falar. Eu vou mostrar pra vocês. Tem bastante coisa, então tem que ter paciência aí quem quiser assistir. A Simone que pediu, eu vou gravar. Vai servir pra ela e eu tenho certeza pra várias pessoas que quiserem saber sobre isso. Olha que langão aqui. É uma lição... Sobre a parte do corpo. Todo em inglês. E aí, o que a professora ensina? Ela dá umas partes em inglês. E aí ela fala, o que você não souber, você põe com a sua escrita, com a língua do seu país. E aí você põe, que é pra você ir memorizando. E aí ela põe uma musiquinha. A gente tinha que cantar, dançar. Tipo, parece um mico, né? Mas a gente tinha que fazer. Mas é o método deles que eles usam pra ensinar. Porque se você cantar uma música, e aí seu cérebro grava mais. Porque você só vê a imagem e pronto. Olha lá. Aí depois ela deu essa do rosto da mulher. E aí em todas as partes, né? Do corpo... Oh, do corpo não. Desculpa. Da face dela tá numerada. E aí tava em inglês. E aí você colocava pra português. Quando você não sabe nada, você vai pra aula tipo igual a criança mesmo. O que que você vai aprender primeiro? Olha lá, ó. As partes do corpo. Bem legal. E aí depois você tinha que colocar aqui. Uma ela deu escrita. E a outra não podia olhar. E você tinha que escrever. Pra ver se você memorizou. Também no primeiro dia de aula, eles dão esse... Ai, qual é o nome disso? Eu até esqueci. Tem um nome que fala disso aqui. É tipo uma programação. As regras que pode fazer ou que não pode. Tipo, ai, atender telefone. Essas coisas. Deixar o telefone no vibra. Qual é o objetivo da aula, da classe. O material que vai ser usado. São tipo umas regrinhas. Se chama roller. Essa é do outro período. Também é a mesma coisa. E aqui, vamos lá. A professora dá uma aula. Somente de pronúncia. E aí ela te dá essa folha. E te ensina cada pronúncia. Ela fala e você repete. Ela fala e você repete. Ela fala e você repete. É bem legal. Tem aula de pronúncia. Aqui é aula de lice. Ela colocava o áudio lá. E a gente ouvia. E tinha que marcar qual a pronúncia que ela falou. As palavras são bem parecidas. E é assim. Aí tem as historinhas. Você tem que ler. Com o seu colega de classe. Classmate que fala. Aqui também, ó. Essa é só da aula de pronúncia, gente. Foi muito bom essa aula que eu fui nessa faculdade. Só aproveitei bastante. Olha lá. Só de pronúncia. Time, dime. O que é dime? É a moedinha de 10 centavos aqui. Chama dime. E aí, tá vendo que apareceu? Time, dime. E aí você... Ela prepara a sua audição. Pra você saber qual é qual que tá falando. É muito legal. Tem o listening. Todas tinham listening. É assim. Essa sequência. Aqui, ó. Pra você colocar. Você tinha que ouvir e anotar. Qual era a palavra que ela tava falando? Tipo um ditado? Essa também é outra. De pronúncia. Ó, acho que agora vai ficar melhor. Mas daquele jeito eu filmava mais de papel, né? Então, não sei. Aí, continuando. Olha lá, ó. A aula de pronúncia. É basicamente igual, todos. Então, tem bastante coisa. É palavras iguais. Iguais não. Palavras com escrita diferentes. Mas bem parecidas. Aí, tinha aula de pronúncia. E a aula de listening. Ela deu bastante. Então, eu não vou ficar mostrando todos aqui. Senão, vai ficar muito longo o vídeo. Olha lá, ó. Mais aula de pronúncia. Gente, foi muito legal mesmo. Tipo, é um preço, assim. Carinho. Mas que vale a pena. Que você vai aprender. Olha lá, ó. Aula pra pronunciar... Pra pronunciar as palavras coisas aí no final. Que é no passado, né? É bem legal. Vale a pena você se esforçar. Conseguir esse dinheiro. E pagar. E aí, depois, tinha uma história. E aí, você tinha que ler. Ela deixava cada um ler um pouco. Um parágrafo. E eu dei sorte. Gente, eu sou uma pessoa... Eu me sinto uma pessoa sortuda, viu? E abençoada. Sabe por quê? Só tinha eu, um menino da América Central. E uma chinesa. Que foi a primeira amiga que eu arrumei aqui. É a Angie. Até eu acho que deve ter umas fotos no meu Instagram com ela. Alguma coisa assim. Foi bem legal. Tipo, porque foi uma aula bem particular mesmo. E aí, no próximo semestre, entrou duas indianas. Entrou uma colombiana. Uma africana. Um rapaz que eu acho que ele era... Ai, da onde, meu? Sabe aqueles homens que usam aquelas roupas brancas? Não tem as árabes? Elas não usam aquela veste delas lá? Até esqueci o nome. Nossa, me deu um branco aqui agora. Então, ele também usava. Só que a dele era branca. Ah, um marroquino. Lembrei. Ele é marroquino. Usava um chapéuzinho aqui na cabeça. Só que ele ficou, tipo, duas semanas e desistiu. Não sei por quê. Porque a professora colocava música pra dançar essas coisas. Eu acho que a cultura dele não permitia. Sei lá. Eu sei que ele saiu. Enfim. E aí, tem essas aulas de pronúncia. É muito boa. Nossa, eu aproveitei, viu? Com... Ó, você pronunciar com SH e com CH. E aí, tinha várias palavras aqui. Com SH e CH. E aí, a professora ensinava, colocava o áudio. E a gente tinha que repetir várias vezes. Até ela achar que tava bom. E também, ó lá, ó. Sempre nas aulas de pronúncia, depois, tinha uma historinha. E a gente tinha que ler pra trabalhar a leitura. E se a gente errasse, ela corrigia e falava como que era. Bem legal. Aqui, ó. As palavras com CH. Áudio de pronúncia também. E no final, tem uma musiquinha. Ou uma historinha. Ó lá. Com TH. Essas partes aqui, se você aprender direitinho, você vai estudar bem. Que é uma parte bem chatinha. Ó lá. CH e TH. E no final, uma musiquinha. Que tinha que cantar lá. Às vezes tinha que dançar. Tipo, é bem interativo. É bem legal, assim, pra quem gosta. Mas tem gente, né? Que a cultura não permite. E como aqui é um país multicultural, então... Ah. Tem gente que... Não gosta e desiste do curso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto